É uma data bem especial poder participar desses 20 anos de festival, essa comemoração incrível. E esse tema bastante icônico, os anos 20, onde foram algumas revoluções, aconteceram algumas coisas. E a gente vai tentar reproduzir, trazer isso em chocolate, 100% em chocolate, esse realismo e essa história um pouquinho para vocês aqui no Festival Internacional de Chocolate de Óbvio. Tem bastantes desafios nessa edição, então a gente está preparando muitos detalhes, muitas coisas. São quase duas toneladas de chocolate. Um pouquinho que a gente pode adiantar para vocês, que são figuras bem históricas, assim como a música, assim como também algumas máquinas que vieram na revolução e também os carros, a dança, a moda, tudo isso que englobou e deu início a tudo que a gente tem hoje. Os maiores desafios dessas esculturas, além de ser 100% em chocolate, sem falar de outras coisas dos bastidores que tem o transporte e tudo isso, é fazer tudo que isso seja uma escultura que a gente olha e seja parado, também transmitir que tem algum movimento, alguma história ali para contar. Mas o grande desafio é trazer esse realismo 100% em chocolate, que são muitas horas de dedicação, tanto minha quanto da minha equipe, que já está participando desde o início nesse projeto, que já vai desde 2016, a mesma equipe. Agradeço o carinho de todos pela dedicação, também toda a equipe, desde a limpeza até a direção do festival, que faz tudo isso se tornar especial. Agradeço o carinho de todos.